Transcrição e Legendas Pedro Negri Os policiais militares da 30ª Cicom faziam patrulhamento de rotina por volta de 4 horas da manhã desta segunda-feira, ali na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, quando eles foram abordados por um senhor que disse aos policiais que tinha tido a sua moto roubada por uma dupla, mas que essa motocicleta estaria sendo rastreada. Os policiais militares começaram a fazer buscas ali em bares, naquela área ali do bairro Jorge Teixeira, e abordando as pessoas que estavam nesses locais. Quando eles perceberam a moto estacionada mais na frente e dois suspeitos caminhando até a motocicleta, eles perguntaram a esses dois se a moto estava com eles. Eles responderam que sim, que a moto era deles. Só que aí, durante a abordagem, foram encontrados três celulares, um relógio, um cordão e a moto que foi reconhecida pelo proprietário dessa motocicleta. Eles foram presos, um deles menor de idade, o outro foi identificado como Joilson Araújo da Silva, de 27 anos. Eles ainda confessaram aos policiais militares que haviam roubado essa motocicleta de um mototaxista e que depois desse roubo, eles teriam assaltado um posto de combustível no bairro da Cidade de Deus, também na zona leste de Manaus. Eles foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, onde eles foram indiciados por furto e ficaram presos e estão à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Meixa Piama. Eles foram presos e encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia e, com certeza, queira Deus, vão descer para a penitenciária. É menos esse menor de idade, esse cafajeste, né, que para assaltar, ele está tranquilo. Mas na hora que é capturado, hã? O quê? Assaltar? Não sabe de nada, né? É, infelizmente, é isso que acontece. Estamos encerrando o programa. Eu vou chamar meu amigo Valdir aqui. Segunda-feira movimentada hoje, meu parceiro, né? Exatamente, Luiz. Muitas informações e a semana vai ser assim. Bastante, se Deus quiser. Com muita fé e coragem, nós estaremos aqui a semana inteira. E eu quero agora mandar um abraço para a Silvana, outro abraço e um beijo para a Carla, aqui próximo, aqui do Beco do Macedo. E também... Tem mais de mim, do Valdir? Desculpa aí, porque eu estou conversando com a diretora aqui. Eu tenho que parar um pouquinho para me falar, porque o Valdir já tem essa dificuldade aqui na frente da Câmara. Aí a diretora fica falando... Alain, meu amigo, Black Belt, Alain Campela, aniversariana, e mais uma primavera. Sucesso, meu amigo, muita saúde, muita felicidade para você. E também aí para o Pedro, todos os seus filhos, né? Se eu não me engano, é um, dois, três, parece que é oito, se eu não me engano. É difícil a gente contar aqui e falar o nome de todos eles. Alain, meu amigo, um forte abraço para ti. Tem mais abraço, diretora? Para quem? Paulão? Anastácia, um beijo. Anastácia? Então, só um abraço, Anastácio. João, Anísio e Andressa. Andressa, um beijo, tá, Andressa? Abraço e beijos para todos vocês. Márcia também? Ah, para chamar a Márcia. Ah, tá, você quer beijo para a Márcia. Só um despedir aqui, ó. Pode mandar beijo para a Márcia, Luiz? Não, rapaz, o negócio, o homem é bravo, o homem é bravo. O homem é bravo, o marido dela é bravo. Olha só, meu povo, quero mandar um abraço para o povo de Tefé novamente. Mandar um cheiro para a minha esposa linda que está me assistindo. É, meu amor, essa chuva aí era nossa, né? Ô, glória. Olha só, quero agradecer a sua audiência. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode acabar entrando na mira. Chama ela, Valdir. Márcia, bom dia. Antes de mais nada, bom dia, Valdir, bom dia, Luiz. Antes de mais nada, não sou brava, gente. Isso não existe, a gente... Não, é o seu marido que é bravo. Estou ouvindo. Eu fico indignada com coisas erradas. Estou passada. Como você, Valdir, como você, Luiz, ou aqui, né? Como os dois aqui. Eu não sei de onde o Luiz tirou isso também. Também não entendo, Valdir. Que ela é brava. Não. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Nossa. Pode mandar beijo todo dia no fim do programa para o cônjuge? Pode. Pode? Pode. Vou abrir. Vou mandar... Olha a outra dizendo agora. Só o Namira que pode. Só o Namira. Eu vou aí, então, mandar beijo para o Robson. Espera aí. Brincadeira. 11 e 4, um beijo. Até amanhã, gente. Tchau, querida. Bom trabalho. Beijo para vocês. Tchau, tchau, Lássia.